Vê-te passar um barco, rumando para o sul Brincando na proa, gostavas de estar Voa lá no alto, por cima de ti Um grande falcão, as urraias feliz E quando tu, vês o Mississipi E tu, saltas pela ponte e Volas com a mente, nuvens de tormenta já estão por aqui Cobrem todo o céu por cima de ti Corre agora, corre e te esconderás Entre aquelas plantas ou te molharás e sonharás Que és um pirata, tu Sobre uma fragata, tu Sempre à frente de um bom grupo de raparigas e rapazes Tu andas sempre a gostar, não sóia Junto ao rio a passear, não sóia Mil amigos deixarás aqui além Descobrir o mundo, viverá Vê-te passar um barco, rumando para o sul Brincando na proa, gostavas de estar Voa lá no alto, por cima de ti Um grande falcão, as urraias feliz E quando tu, vês o Mississipi E tu, saltas pela ponte e As personagens de Tom Soya são O Tom Soya, o Cid, o Aque, a Becky, o Ben, a Tia Polly, a Prima Mer, o Indugel, o Mofotex, o Dr. Miguel, 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 o Dr. Miguel. O Dr. Miguel, o Dr. Miguel, o Dr. Miguel, o Dr. Miguel, o Dr. Miguel Elam. Não é que eu precisei assim? O que é que é para eles não tomam soia? Que é que é por eles ou há coisinhas que é muito segredo. Não posso comer. Olha, vamos ver a andar-se.